E fala pessoal, tudo na paz? Tudo tranquilo? Quem está falando aqui é o Rafael Neves. Esse vídeo é o resultado dos alunos. Estou trazendo quatro resultados de quatro alunos aí para te mostrar. Mostrar as atualizações deles, o antes e o depois. Podemos analisar mais de perto, ok? Esses resultados que eu estou mostrando aqui nesse exato momento. Vocês estão vendo que são quatro alunos. Claro que eu vou mostrar em outros ângulos. Realmente são resultados excelentes. Claro que posteriormente eu posso estar gravando, mostrando tudo que foi usado, otimizando para ter sempre melhoria nesse cronograma. O que mais? Porque é o seguinte, eu recebi vários e vários resultados. E eu estou organizando aqui no canal da melhor maneira possível para estar postando. Então vou mostrar aqui com mais detalhes todos os resultados. Eu espero que você goste desse vídeo. Eu espero que você se motive. Porque tem muitos homens que estão assistindo nesse exato momento, que estão com a autoestima extremamente baixa. E alguns já estão desenganados e sem esperança. Então, mantenha a paz. Tem solução sim. Aplica a metodologia corretamente que eu tenho certeza que vai dar tudo certo aí para você. Ok? Lembrando que todos esses alunos são das minhas avaliações no WhatsApp. Ok? Eles aplicaram a metodologia de cinco etapas a qual desenvolvi ao longo desses anos. Essa metodologia eu passo tanto para os meus alunos das avaliações no WhatsApp, para os meus cursos online e por aí vai. Então, aqui não será diferente. Todos esses resultados, inclusive até o meu, caso você já tenha visto aqui no canal, foram aplicadas a metodologia de cinco etapas. E se você deseja aplicar essa metodologia e saber como é que funciona sem nenhum compromisso, clique no primeiro link na descrição aqui abaixo, que você pode saber sem nenhum compromisso como funcionam essas avaliações no WhatsApp aqui comigo. Vários e vários alunos estão passando por mim e estão tendo excelentes resultados. Então, caso você queira ter resultado que nem esse, que eu vou mostrar, talvez melhores, clique no link na descrição e vem saber sem compromisso como funcionam as minhas avaliações. Então, bora para o que interessa. Vou mostrar o meu primeiro resultado. Lembrando que eu não vou mostrar, não vou revelar a identidade dos meus alunos por questões de privacidade. Ok? Então, vamos lá. O primeiro resultado é esse aqui. O resultado de, no caso, foi de dois meses e dois dias. Ele tinha, vocês estão vendo aqui que a falha é aqui no topo da cabeça, já migrando aqui, né, para a parte frontal. Então, vocês estão vendo que depois de dois meses aplicando a metodologia, o resultado dele está altamente absurdo. O calibre do cabelo melhorou muito, está mais brilhoso, está com mais qualidade, cresceu rápido, está mais denso, se dizendo. Então, é um resultado extremamente absurdo em apenas dois meses e dois dias. Outra coisa, em relação a resultados, não se preocupe que eu vou trazer com mais frequência. Eu estava trazendo apenas perguntas e respostas aqui para o canal, mas eu vou trazer com mais frequência aqui resultados de vários alunos que eu nem postei ainda. Estou cheio de resultados aí para estar postando. Então, recado está dado. Vocês estão vendo aqui que a parte superior está bem melhor, muito melhor mesmo, realmente está maravilha. A airline dele está toda preenchida, está maravilha, realmente está muito bom o resultado em pouquíssimo tempo. Lembrando que o meu cronograma que eu passo para os meus alunos são de quatro meses. No momento em que você deseja fazer uma avaliação comigo, eu vou te analisar durante duas horas de forma bem ampla, passando um pente fino. E de acordo com essa avaliação que eu faço, eu desenvolvo um cronograma de quatro meses. E nesse período, eu acompanho o camarada tirando dúvidas e dificuldades. Por isso que meus alunos sentem bons resultados. Foi um resultado de três meses e quatorze dias. Vocês estão vendo que a primeira falhada na entrada aqui, está vendo na entrada esquerda, assim dizendo. Vocês estão vendo que estava bem amostra quando ele levantava o cabelo. E a mesma levantada de cabelo que está fazendo aqui, realmente está bem preenchida. Enquanto a airline dele subir aqui, aqui não. Está retinho. E você pode ver, se tiver um olhar mais crítico, está cheio de fios nascendo. Vários novos fios estão nascendo. Cara, isso é top, tá? É top de linha, top de linha. Realmente é absurdo. Vou mostrar a outra têmpora. Vamos lá. Essa, no caso, é a outra têmpora. Essa pauta não está com tanta qualidade, mas eu espero que você consiga ver com mais nitidez. Porque, olha, vocês estão vendo aqui que a airline dele não está se fechando. Estava falhando isso aqui, ao ponto de subir para cá, né? Fazer essa volta. E aqui não. Olha o tanto que ele já recuperou. Vários fios nascendo aqui também, né? Vários fios nascendo aqui. Então, show, cara. Show demais. Ele conseguiu preenchear as entradas, que é muito bom. O DHT age com muita violência nessas áreas. Mas, para ele, foi muito bom. Lembrando que o carro-chefe dele foi óleo de semente de abóbora. Vocês estão vacilando. Rafael, o que é bom para acabar com a queda de cabelo é o seu calvície hidrogenética. Óleo de semente de abóbora, ok? Vários dos meus alunos têm um resultado absurdo. O cara preencheu tudo isso aqui. Qual foi o carro-chefe? Óleo de semente de abóbora. Tá certo. Então, caso você queira um óleo de semente de abóbora com qualidade, clique no primeiro link na descrição aqui abaixo, tá? Aliás, no seu segundo link na descrição aqui abaixo. E você vai aderir um óleo de semente de abóbora de qualidade que vai te proporcionar muitos resultados. Então, essa marca eu recomendo aqui para ele. E a marca ele deve estar usando... Então, tá aqui, ó. É... Outra Temporal. Realmente muito bom. Agora, ele também tinha deficiência no topo da cabeça. Olha isso aí. Ok? Só um segundo. Achei. Aqui, ó. Olhei na parte da coroa. Realmente muito bom. E tá bem preenchido. Três meses e 14 dias de tratamento. Começou 8 do 8 comigo e ele mostrou esse resultado no dia 22 do 11. Show de bola. Show de bola. O próximo resultado, ele tinha mais falhas na coroa também. Ele começou comigo 11 do 7 e me enviou essa foto 1 do 11, né? Desse mês, no caso. Estão vendo que a maior parte que estava desprovido de cabelo era na parte da coroa. Realmente tá bem preenchido, tá? O cabelo do cara parece que nunca nem teve calvície na vida dele. Olha a diferença. Apenas 3 meses. É top demais, cara. Parabéns. Parabéns de verdade. É... Tem muitos alunos, muitos inscritos aqui no canal que tá tendo resultado. Que eu não faço ciência da existência dele. Mas de vez em quando aparece um inscrito me mandando resultado lá no canal. Inclusive, eu recebi... É, lá no WhatsApp. Inclusive, eu recebi um inscrito aqui do canal. Aplicou tudo que eu ensinava aqui no canal. E o camarada teve resultado. Eu posso estar postando também posteriormente. Então, é um cara bem jovem. Ele aqui. E parece que o cara nem teve calvície. As duas fotos foram na luz do dia. Olha aí, que maravilha. Totalmente preenchido. Vamos ver como é que estavam as entradas dele. Olha aí, ó. Que maravilha, cara. Preenchido demais. Até nasceu cabelo. Olha, tá vendo aqui? Aqui estava falho. Já estava preenchendo cabelo aqui. E falho aqui. Já está totalmente preenchido. O camarada está com outro cabelo, velho. Olha isso aqui. Mostra outro. Outro ângulo, né? Tá aí, pessoal. Olha que resultado maravilhoso. Muito maravilhoso, ok? Alunos da minha avaliação lá no WhatsApp. Ok? Eu acompanhando o cara de perto. Tem uma grande chance. É uma chance absurda de ter bons resultados. E esse aqui é apenas um resultado de um mês. Eu quase não trouxe. Mas eu estou trazendo aqui porque a situação dele era bem avançado. E tem muitos homens que tem essa situação bem parecida. Olha aí que interessante. Resultado de apenas um mês. É um ano depois. Você está vendo aqui que é bem falho, né? E aqui já está começando a sombrear. Não é um resultado tão bom. Mas eu queria trazer aqui para você ter noção. Como é que estava antes e como é que está depois? Realmente está muito bom, cara. Está muito bom. Está bem sombreado. Vocês estão vendo aqui que está bem melhor. Está melhorando. Esse sombreamento significa que está nascendo vários novos fios. Vocês estão vendo aqui que dá para ver muito perfeito o couro cabeludo, tá? Vários fios grandes para tirar para frente. Provavelmente para dar aquela disfarçada. Porém, quando vai nascer novos fios, esses cabelos aqui grandes, esses cabelos aqui não vai ser tão grandes. Pode começar a cortar porque hoje embaixo já estão nascendo. Então, vários novos fios nascendo. Então, uma maravilha aí de resultado. Estou muito feliz apenas em um mês. E muita coisa boa vem por aí. Ele está comigo durante quatro meses. E apenas com um mês já teve resultado. Então, posteriormente, posso trazer mais atualização aí desse aluno, tá? E outra coisa, eu espero fortemente, do fundo do meu coração, que você tenha se motivado. Eu sei que não é fácil, tá? Não é fácil, não é fácil, não é fácil passar por isso. Eu sei que dói muito, cara, emocionalmente. Você ter queda de cabelo, você não tem aquela autoestima que você queria. Muitos homens não saem mais de casa, perdem oportunidade na vida, não se relacionam mais com ninguém, o que mais? E vários outros fatores, né? Que influenciam tanto na vida do cara, do camarada, que está sofrendo de queda de cabelo e calvície. Então, nossa missão aqui, a minha missão, no caso, nesse canal, é te passar um conteúdo, um conteúdo que possa transformar sua vida. Um conteúdo que possa te levar para o próximo nível. Eu sei que nosso canal é pequeno, mas um dia, se Deus quiser, nosso canal vai ser grande e nossa mensagem vai passar para vários outros homens, para vários outros homens que do bem estão passando por essa situação, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e dúvidas, deixa aqui embaixo que eu sempre estarei te respondendo. Então é isso, forte abraço. Fica com o nosso grande e maravilhoso modelozinho. Tchau!